E começa o jogo em Budapeste. Ota, vai Diogo Jota ainda. Alguém agrediu a Diogo Jota ao rebate e a defesa. Digo Latchi, aparece a primeira situação de golo. Aos 5 minutos é Diogo Jota. O Bernardo Silva. E a mutagem do primeiro avançado da Hungria foi Adam Zalai. E aqui a volta. O Fernando Fernandes a bater a bola muito bombeada para o Pepe. Mas penso que haverá aqui o fora do jogo, será? Cristiano, aí está Cristiano Moral. Vai dar aqui a situação de Cristiano. Fioba, testa que joga aí no Corredores. Novamente a Bruno Fernandes para marcar o pontapé livre. Bruno Jota, apareceu o salzinho. Bem batida esta bola por novamente o Diogo Jota. Está a Jota, Bruno Fernandes. E não consegue o Rafael Guerreiro, o campeonato da bola. E é lançado o nosso lateral esquerdo. Era difícil esta recepção, porque é uma emoção. A Hungria na expectativa. A bola agora na frente. A tentando o Diogo Jota. A tentar aqui o Diogo Jota. Ainda tem uma segunda oportunidade. Conseguiu o Diogo Jota. Ainda Cristiano Ronaldo. Aí está Cristiano. Tenta passar. Cristiano não consegue. Não tem a solução para sair daqui a lado. Pepe no lançamento para Cristiano Ronaldo. Ele está com o Diogo Jota, que está com o Diogo Jota. Fala e eu vou dar o jogo final ao Campeonato de Portugal. 16 minutos. E de facto... Existe assim, pode ser. Mas a Pempa ali para já colocar o ponto final e temos o salto para cima lá. Aquela segunda bola é muito importante. Bem jogado. Muito bem jogado, mas depois aparece no espaço de Daniel e William e que aí vão ser afetados. Pronto, vamos jogar. O momento é para os acordantes, agora aqui a deixar escapar e nos apresenta falta. Falta competida sobre o Schaffer. Bem ali o Daniel e falta falta competida sobre o capitão húngaro Adam Saleh. Tentativa de Diogo Jata mais uma vez a escapar o Diogo e ganha o pontapete. Canto não ganha nada, é pontapete com a Luisa para a recuperação do ala para Portugal. Atenção para o Diogo, Bernardo Silva, já na grande área, Bernardo. A pinta na grande área, manda-se seguir, conecta-se aqui. Aqui está o William Carvalho, vai tentar o cruzamento e a bola vai sair. Pense que para o Cristiano, aqui está o Cristiano, ainda o Cristiano Ronaldo tenta o Cristiano. Ainda o Bernardo Silva, cruzamento de Bernardo. É o Bruno Fernandes a bater, quem entra de cabeça é precisamente o capitão. A passar para o Bruno Fernandes, atenção ao Portugal, Bruno Fernandes. Ainda um pouquinho de carro, bem há perigo. Acho que está a faltar exatamente o jogo, é lá conseguir este passo, este é um grande passo. É um momento não consegue. Nelson de Semedo, o cruzamento de primeira, tira Bernardo Silva. Mais um cruzamento de Bernardo e Cristiano foi da acima, como lhe é peculiar. Parece que devarou, estacionou no ar. Mais uma desbarcação, Diogo chata, deixa escapar a bola, Diogo. Aproveitar de um momento para o outro, lá está o Nelson de Semedo. Cruzamento de Nelson de Semedo e mais um. Começar a revisar a área com o bola neste sentido, no sentido em que... No sentido em que está a começar a bola a chegar ao Cristiano em zona de finalizador. Agora o Ruben, as situações, estes momentos não podem ser desperdiçados. Agora aqui uma falta do Ruben. E vai sair o primeiro cartão amarelo do jogo. O Bernardo. E Bruno Fernandes no cruzamento. Então vai lá, muitas vezes a seguir este homem. É sem dúvida. E pontapé de baliza para Portugal. Uma série de ressaltos. Para pelo apoio, ainda Diogo Jota. Atenção ao Diogo. Tenta furar, mas ali começou o pontapé livre. Está a bola para a grande área. Aqui está o Bernardo para o Nelson no cruzamento. Novamente ao Lados. Novamente ao quartar-redes da Hungria. Salvar a equipa. Dá a ira para o Bernardo. Vai tentar o cruzamento, mas ficou cortado. Bruno Fernandes. Cruzamento de Bruno Fernandes. Rafael Guerreiro a bater o pontapé livre. É o que Próvis devia ter marcado. Bruno Fernandes. Cruzamento de Bruno Fernandes. Da cara do gol, Cristiano Ronaldo. O que é isto? Mas insiste Portugal. Bernardo Silva. Cruzamento de bola pompeada. Adam Zalai. Mata de Adam Zalai. Bola à fibra da Lui Patrícia. Mas há que tapar ali aquela zona frontal. Exatamente. Tem jogado da par e... Aqui mais um lance. Mais um lance. Mais um lance. Mais um lance à procurar profundidade de Bruno Fernandes. Temos que... A pé de bola. Fernandes. Aí está a pé direito de Bruno Fernandes. Lá na Silva. Bem, bem. A voar o goloche. É mais uma situação em que o guarda-redes... Bem jogado por... O Bernardo Silva. Pai. 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 E agora... Parece que falta. Enfim, claro. Ali... Ainda a tentar furar o homem da Hungaria. Atenção. Arremate! Roland Salai. E... O passe de futura, como está a aparecer agora o Bruno Fernandes. Grande passe. Grande passe. Aqui está Adam Salai. Ali a caída do Danilo. Tito. Agora o cruzamento do Ruban Dias e William Carvalho. O passe ali para dentro do Bruno Fernandes. Ainda William... É isso mesmo. Agora bem jogado. Nelson Semedo. O passe foi do Bruno Fernandes. Nelson. Fica com a bola. Esperando pelo apoio. Bem jogado. Agora atenção ao Bruno. Bruno. Vai para remato do Bruno Fernandes. E a bola passa a centímetros ao poste. Nem seis chocolates. Ainda não chegou a tocar na bola. É um lateral direito. Este negócio. Atenção ao pontapé de canto. Tira lá nas alturas. A partir daí poder rematar. Mais uma bola para a grande área. Esta já passou e vai... Atenção à Hungria. Pusamento largo. Largo, largo, largo. E... Tira. Em velocidade. Aí está ele a tentar ali furar. Mas o... Nas transições é muito rápido. Bem o Roland Salai. Atenção à Hungria. Falta. Falta de pepe. Um dia difícil ali parar. Mais uma bola. Ruban Dias. Ui. Ruban Dias. Segunda bola para Adam Salai. O remate. É colocar aqui um extremo para... Dessa possibilidade. Daqui Bruno. A tentativa de colocação. A bola em Cristiano. E... Pé de mão na bola. Do jogador húngaro. Vai aguardar. Pide o árbitro com o Nath Sakhir. Fernandes. Atenção à Rafa. Ainda Rafa. A bola não chega ali. O GOLO! É o GOLO da Portugal. Rafael... José Fonte. Atenção a Portugal. Pode ser do 2 a 0. Ainda Portugal. E Rafa na grande área. E o árbitro marca penalti. A pita. Cristiano pode ir para a bola. Tira a GOLO! GOLO da Cristiano! E a decidir. É a baixada da fita. Cristiano. Atenção a Portugal. Cristiano. Para o 3 a 0. Está lá dentro mais uma vez. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí